E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Neste episódio, corridas em séries são os mods que eu baixei, beleza? Esses mods estão lá no próprio site da BNG Drive, tá? São mods muito bacanas, são várias corridas, eu já fiz duas delas, uma na estrada de chão e outra no asfalto. Agora vou dar continuidade exatamente na ordem que eu baixei elas, tá? Então não sei se eu vou pegar só a estrada de terra primeiro, só a estrada de asfalto primeiro, misturado, não faço ideia como vai acontecer, fechou? Isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like, assinem o sininho de notificação e vai perceber os vídeos novos que saem de segunda a sábado, beleza? E meu canal de lives aí tá na descrição. Bora pro vídeo, vamos nessa! Vamos acelerar esse bichinho. Vou tracionar de nas quatro, hein? Vamos lá. A pista é longa, pelo visto, tem 16 checkpoints, então eu vou maneirar bastante aqui, ainda mais porque a estradinha é apertada. Ih, tem bastante ondulação, pelo visto. Nossa, o asfalto tá todo quebrado aqui também, tô sentindo no volante esse asfalto quebrado. Eu tô me baseando completamente nos carros da frente. E aí, e aí? Opa! Eu já quis sair ali, hein? Eu vou manter eles na minha frente primeiro. Porque, ó lá, ainda bem que eu mantive eles na frente e não passei ninguém, ó. Eles iam se matar ali. Ó, uma curvinha parece que... Fechadinha aqui. Vantagem pra mim, porque aí eu boto aqui, primeirinho aí, ó. Vai, 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 vai que eles se mataram ali. Vambora. Só falta amarelo agora. Isso aí. Só falta passar esse aqui. Vambora, vambora. Tomar cuidado, porque eu não sei se a estrada não pode fechar por aqui em algum lugar, hein. Olha, ali fica mais fechadinho, ó. Agora eu te passo. Ele devia estar fazendo a curva em terceira. E eu meti uma segundinha. Ô, 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 opa. Quase que eu me mato ali, hein. Será que dá pra pisar aqui? Ah, aqui dá. Mas tem alguma coisa suspeita ali na frente. Eu vou diminuir. Aham. Ainda bem que eu vim mais na manha, porque o meu carro não ia aguentar fazer isso aqui. Bah. Quase não resisti na curva. Nossa, correr do lado dessa ondulação aqui, com essa ondulação, nesse precipício aqui não é fácil. O cara tem que ficar bem atento. Opa, 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 segura a onda aí, cara. Segura a onda que aqui a coisa tá feia. Essa estrada tá muito perigosa. Muito perigosa essa estrada. Baixa uma segunda. Baixa uma segunda. E eu não tô enxergando mais. Ai, 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 ai. Onde é que é a estrada? Caraca, difícil isso aqui, hein. Tá um perigo essa estrada aqui. Não dá nem tempo de dar uma olhadinha pra trás pra ver se estão grudados em mim ou não. Abaixa uma segunda aí de novo. Ó, a correria é longa aí, hein. Ah, olha que curva traiçoeira. Que curvinha traiçoeira essa daqui. Ah, muito traiçoeira isso aqui, tia. Ah, aqui tá mais de boa. Oh. Finalzinho dela. Foi muito traiçoeiro. Pá, tá doido. Mas beleza. Vamos pra nossa próxima corrida. É isso aí, manos. Nossa próxima corridinha, pelo visto, é de caminhonetas e jipes. Eu tô com um jipinho amarelinho aqui. Até que é bonitinho ele, hein. Vamos ver o motor? É, tá legal o motor. Bom, vamos ver qual é que é essa corrida maluca aqui, né. Vai saber o que isso aqui se espera da gente, né. Vamos botar a nossa tela aqui. E bora lá, pelo menos é manualzinho. Tracionadinho nas quatro. Nossa, mas eles são muito mais lentos que eu. Dez checkpoints. Essa estrada aqui tá quebrando com a suspensão do carro já. Só pode. Tem até uma abaixadinha de câmbio ali, mas não adiantou muito. Ah, eu acho que nós vamos pegar umas partezinhas de chão, ó. Deixa aqui, pode. Essa corrida pode ser bem curtinha. Olha lá. Olha lá. Olha ali. Olha ali. Eles se montaram no negócio. Foi mal com a minha netinha, mas eu vou liderar. Vamos botar uma terceirinha aqui e nos manter na faixa, né. Opa, opa. Sorte que não tinha pedra ali. Temos muita sorte que não tinha pedra. Cadê a estrada? Cadê a estrada? Cadê a estrada? Cadê a estrada? Ferrou! Ai, caramba Minha câmera ficou virada, mano Porra E agora? Não tô entendendo o meu volante Pô, ficaria, tava todo torto Aff Nossa, meu volante tá completamente quebrado Ai Ah, já era o carro Dançou Outro transbordando Beleza, vamos de novo É o que dá, né Olha, a vermelha tava chegando lá, hein Mesmo ultrapassagem Tudo igual Nossa, cheguei perto do precipício demais ali Vamos entrar na estrada de terra de novo Vamos segurar a onda aqui Opa Quer me fechar assim não vai rolar Ai, eu não vi aquilo ali, ainda bem que eu não quebrei o carro Oh, quebrei Ah, nossa senhora É, tá Quebrei o carro de novo Vamos lá Agora, agora vai dar bom Nossa, meu motor já tá aqui, tá Tá Tá, dessa vez vai dar certo Tem que dar certo Ih, o cara perdeu a roda Vai perder a roda, agora já ganhei Só não posso errar Cometer esses erros idiotas que eu fiz na última Manter bem na estradinha Aqui Usar aceleração pra recuperar a direção do carro Isso aí Tá de boa Agora vai Isso aí Quem disse que o jipinho não aguenta O jipinho aguenta o tranco, tranquilo Pode só um checkpoint? Só ir rasgando agora aqui Nem tanto, peraí Ah Vai bem fechado Eu acho que aqui também É Nossa, olha só como é que era o checkpoint desse troço Viajaram, mas tá aí Vencemos a corrida É isso aí, gurizada Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima Tchau 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 Obrigado.